Me conta, qual é a sensação e a expectativa para o desfile? Nossa, eu tô muito feliz, tava emocionada, tava já chorando já antes de começar. Hoje é meu aniversário. Parabéns! Faço 25 anos hoje, tô assim, emoção dupla. Tanto tá na escola, na Em Cima da Hora, que é uma escola que me acolheu, me recebeu muito bem. E vou estar fazendo 25 anos também. Parabéns pelo seu aniversário e parabéns pela senhora Linsa. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti